Quando saí do plantão policial, eu preciso falar com vocês agora da situação dos hospitais aqui de Londrina. Situação crítica. Não é questão da Covid. É questão agora de todos os leitos públicos, sejam UTIs, sejam enfermarias, que estão superlotados. As imagens que a gente mostra pra você, a partir de agora, são do Hospital Evangelico. 100% das vagas de UTIs ocupadas. Na Santa Casa, 35 pacientes abarrotados no pronto-socorro, que está interditado até pelo menos às 9 da noite, até uma reavaliação. As macas das ambulâncias, os pacientes chegam, como não tem como retirar da maca da ambulância pra colocar num leito, eles têm que ficar na maca do SEAT. E aí, no meio do corredor, olha só a situação dos hospitais que estão transbordando, estão superlotados. O Pedro Marconi fez um balanço pra gente dessa situação, acompanhou isso na parte da tarde, vem com a gente com mais informações. Pedro, fala pra mim. Situação de um momento pra gente. Não temos... Ah, tá certo. Não é? Daqui a pouquinho o Pedro vem com mais informações, não é? A gente vai acompanhar agora a reportagem. Temos a reportagem do Pedro. É isso? Olha a reportagem especial que o Pedro preparou pra gente. Vamos ver comigo então? Vamos conferir. O cenário é de caos. Diversos pacientes em macas se amontoam pelo corredor, denunciando a superlotação do hospital. Mesmo com o lugar cheio, mais pessoas chegam trazidas de ambulância. Ao abrir a porta, é com essa cena que os socorristas se deparam. O Hospital Evangelico está com 100% de ocupação no pronto-socorro SUS. No espaço feito para 19 pacientes, estão sendo atendidos 50. Na UTI, a situação não é diferente, com 15 pessoas aguardando vaga de transferência para a unidade intensiva. O drama se repete em outros hospitais de Londrina. No HU, a direção não repassou números, mas confirmou que existe lotação no pronto-socorro. Atualmente, o hospital está desativando leitos que eram exclusivos para a Covid-19. O HU já teria informado a Secretaria de Saúde, o SEAT e o SAMU sobre a alta demanda de pacientes com outros problemas de saúde. A Santa Casa está tão no limite que teve que fechar o pronto-socorro pelo menos até a noite desta quinta-feira. O setor tem 12 leitos, mas está com 35 pacientes. Enquanto isso, as vagas destinadas para tratamento do coronavírus estão sobrando na cidade. No HU, por exemplo, a taxa de ocupação de enfermaria está em 37% e na UTI, 19%. Levando em conta todas as alas SUS para a Covid em Londrina, são 84 leitos de enfermaria desocupados e outros 80 de terapia intensiva. 18 e 21, um balanço muito difícil de ser feito. Não é nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde para saber o que pode ser feito, mas até o momento não obtivemos retorno. Também questionamos o prefeito Marcelo Bellinati durante a coletiva Jatade, mas a assessoria de imprensa disse que ele não iria falar sobre o assunto. Não quis comentar o que está acontecendo. E aí é um balanço difícil de se fazer porque tem leitos... Bungas, como assim? Está super lotado o hospital? Se eu vejo o boletim da Covid, tem leito vazio. São coisas diferentes, distintas. Tem a lotação para atender pacientes de qualquer tipo de atendimento que não seja ala Covid. Aí está super lotado. A ala que é para atender Covid está vazia, sobrando muitos leitos. Mas aí eu fecho o leito Covid e se volta a subir os dados. É isso que está impactando. Mas não tem como deixar paciente no meio do corredor. Não tem como deixar paciente em maca de ambulância, que é apertadinha, que é pequenininha, que o colchão é fino, que não serve para isso. Que não é para passar a noite, por exemplo. Que é para passar algumas horas só de deslocamento. Não é? Então é algo que precisa ser revisto. A gente vai seguir acompanhando. A qualquer momento eu posso voltar com o Pedro com mais informações aqui no Cidade Alerta. Dezoito e vinte e dois.